É aqui? Não é aqui, é ali. Você deveria ter passado antes lá. É melhor você ver ali. Mas eu já fui ali e me mandaram aqui. Aqui? Impossível. Aqui é pra lá. Se você odeia burocracia, vai adorar o Centro de Atendimento Rápido da Itaú Seguros. A liberação do concerto sai na hora. Bater o carro? A gente resolve rapidinho.